Pasal que termina e volta, é os que mais dão o certo viu E o chancenês, o moral de Rui Paim Já vi que não tem jeito pra você nem pra mim Eu chuto o balde, você mesmo corre pra buscar É um termo de volta, chove, não volha mais, existe amor Somos conhecidos, casalzinho e oiô E o povo fica olhando sem entender nada Um dia atrás as nossas portas estavam arquivadas É o nosso jeito errado, que tamo acertando Desse vai e volta, já se foram muitos anos E a gente vai levando Isso aqui é que é amor Eu largo dela, ela volta, ela me larga e eu vou E assim nós vai brigando Casal que termina e volta, morre se amando Isso aqui é que é amor Eu largo dela, ela volta, ela me larga e eu vou E assim nós vai brigando Casal que termina e volta, morre se amando E o povo fica olhando sem entender nada Um dia atrás as nossas portas estavam arquivadas É o nosso jeito errado, que tamo acertando Desse vai e volta, já se foram muitos anos E a gente vai levando Isso aqui é que é amor Eu largo dela, ela volta, ela me larga e eu vou E assim nós vai brigando Casal que termina e volta, morre se amando Isso aqui é que é amor Eu largo dela, ela volta, ela me larga e eu vou E assim nós vai brigando Casal que termina e volta, morre se amando Isso aqui é que é amor Eu largo dela, ela volta, ela me larga e eu vou E assim nós vai brigando Casal que termina e volta, morre se amando E o chão cedeu O moral de Rui Bahia